O verão cuiabano 2017-2018 ainda nem chegou ao fim e já marca índices puviométricos acima da média dos últimos 20 anos. Não chove assim desde 1998. Tanta água requer cuidados redobrados por parte da população. Acompanhe algumas dicas importantes da Defesa Civil nesta reportagem de Patrícia Helena Doreleu. Desde 1998 nunca havia chovido tanto em Cuiabá como nos últimos três meses. De acordo com a taxa de recorrência da Defesa Civil do município, este verão está atípico desde dezembro de 2017, quando foi iniciado. As chuvas acumularam um índice pluviométrico de 300 milímetros, sendo que a média para aquele mês é 200 milímetros. Janeiro acompanhou a superação, alcançando 380 milímetros contra a marca antecedente de 215. O período que mais surpreende, porém, é fevereiro. Nunca havia chegado a 400 milímetros de chuva, pela média... Desde 1998 nunca havia chovido tanto em Cuiabá como nos últimos três meses. De acordo com a taxa de recorrência da Defesa Civil do município, este verão está atípico desde dezembro de 2017, quando foi iniciado. As chuvas acumularam um índice pluviométrico de 300 milímetros, sendo que a média para aquele mês é 200 milímetros. Janeiro acompanhou a superação, alcançando 380 milímetros contra a marca antecedente de 215. O período que mais surpreende, porém, é fevereiro. Nunca havia chegado a 400 milímetros de chuva, pela média dos últimos 20 anos. Mas até o último dia 26, foi atingido o total de 413,7 milímetros. Os motivos para tanta água são vários. Enquanto não se mudam hábitos para evitar maiores desastres naturais, apesar de não existir o risco de enchentes, é necessário que a população previna-se. A primeira orientação da Defesa Civil é dobrar a atenção com crianças e idosos. Evitar deixar essas pessoas sozinhas em casa. Ah, mas é difícil. Busque um meio. Evite. Crianças, principalmente, não devem ficar sozinhas em casa. Isso até por um aspecto legal. E do aspecto da segurança, muito menos ainda. Porque a criança não tem noção do que fazer. O idoso também começa a diminuir a capacidade de reflexo, que é natural, da evolução da idade e é inversamente proporcional. Quanto mais idade a pessoa vai tendo, vai ganhando, vai adquirindo, ele tende, naturalmente, a diminuir sua capacidade de reação, de reflexo. Conhecer onde mora também é importante. Se perceber que com trombas d'água ela invade a sua casa, a dica do Diretor de Proteção da Defesa Civil é que você a deixe em busca de locais mais altos onde possa se abrigar até a chuva passar. Aliás, é importante proteger também os seus pertences, principalmente alimentos e água potável, para evitar que sejam contaminados. Essa água que eleva e entra na sua casa sem pedir licença, ela traz contaminações. Contaminações, é uma água contaminada, inclusive com índice elevado de clorofame fecal. Então é preciso que você eleve seus pertences, coloque em uma bancada sobre a mesa, quando você for sair para o trabalho de manhã cedo, coloque roupas, alimentos, água para o consumo, todos eles em cima da mesa, para quê? Para evitar que esses itens tenham contato com a água contaminada. Um erro comum que muita gente comete logo quando começa a chover, especialmente dentro de carros, é aguardar debaixo de árvores. Mas este é um risco enorme. Primeiro, porque ela pode cair. Segundo, porque atrai raios. O correto é fugir de qualquer ponto elevado. Esse é um outro risco, é o risco de descargas atmosféricas. Portanto, em se tratando de descargas atmosféricas, a gente observa que os raios, eles buscam os pontos mais elevados para ele descarregar a sua energia. Então, os pontos mais elevados, é o ponto que, primeiramente, o raio vai buscar o seu caminho natural, vamos dizer assim, numa linguagem bem simplória, bem leiga, para leigos. Então, o que você deve fazer? Procurar se abrigar em locais seguros. Locais seguros é, naturalmente, uma casa de alvenaria, é um local seguro. É o que vai oferecer menos risco para você. Você não deve, numa localidade dessa, no rio Corrigo, por exemplo, abrigar-se embaixo de uma árvore, porque a árvore pode atrair o raio e você pode ser atingido indiretamente pela descarga atmosférica. Você deve se afastar o mais longe possível das cercas, porque as cercas também são atrativos para os raios, as descargas, os postes, né? Todo ponto elevado, ele é um ponto que atrai os raios. O que é preciso ser evitado também são rios e cachoeiras, em especial os de correnteza forte. Os rios acabam adquirindo velocidades que podem nos surpreender, e às vezes você, num determinado ponto, de um determinado córrego ou rio, tomando banho, pode ser surpreendido com chuva na cabeceira, ou seja, chuva acima do ponto onde você está, é o que a gente chama de tromba d'água, eleva subitamente o nível da água, e você pode ser surpreendido. Já tivemos casos de vítimas fatais que foram surpreendidas por esse determinado modelo de comportamento atmosférico. Todas essas são orientações para evitar acidentes que as chuvas torrenciais podem trazer. O mês de março está começando e as previsões do tempo já alertam. Vem muito mais chuva por aí. A média para os meses de março é menor que a média para o mês de fevereiro, isso historicamente falando. Agora, há uma previsão de muita chuva ainda, até os dias 15, 20 de março. Tem previsão de chuva. Tchau, tchau. Tchau, tchau.